E a polícia procura pelo criminoso que matou com um tiro no peito um motorista de aplicativo de 28 anos, aqui em São Paulo. Segundo testemunhas, ele teria sido confundido com o policial por causa de um adesivo no carro. Robson Alves Duarte tinha 28 anos e era motorista de aplicativo há pelo menos dois anos. Foi atingido por um tiro enquanto trabalhava. Ele estava dentro do carro. Segundo a família, Robson trabalhou o dia todo com o aplicativo de transporte. No fim da tarde, recebeu a chamada para uma corrida em Budazartes, cidade vizinha dele. Quando chegou ao local, não encontrou a passageira. Segundo testemunhas, o criminoso se aproximou da janela do passageiro e disparou contra o motorista. Robson levou um tiro na altura do tórax. A família diz que ele foi socorrido por um desconhecido que dirigiu o carro da vítima até um pronto-socorro. Uma pessoa socorreu mesmo e ele pediu, não ligue para minha mãe, ligue para esse colega meu, ao qual encontrou ele até a UPA lá, onde ele foi socorrido. Infelizmente, teve essa fatalidade. A família acredita que Robson tenha sido confundido com o policial. No carro dele, existe um adesivo, muito usado por agentes de segurança. O homem que o socorreu teria, inclusive, recebido ameaças de criminosos. Segundo o que a gente está sabendo, ele fez o papel dele, socorreu, mas ficamos sabendo que ele foi ameaçado também. Se socorreu a polícia, foi confundido, com certeza. Porque não levaram o carro, nem celular, nem documento, nada, entendeu? Foi confundido. Há quase três meses, Robson descobriu que seria pai. Se casou e estava morando nesta pequena casa que ainda estava sendo montada. Além de trabalhar como motorista, fazia faculdade de educação física. Trabalhador desde 16 anos, sempre, o que ele quer, ele corre atrás. É daquelas pessoas que lutam, o que ele quer, ele buscava, ele corria atrás, de um lado e do outro.